Boa tarde mais uma vez, tudo bem pessoal? Tudo bem. Educação 4.0, maker, maker, a gente está falando de várias coisas, tecnologia, só que faltou uma coisinha só, inclusão, porque toda hora a gente roda na tecnologia, chega no ápice, aí fala do humano, aí fala da conexão, do olhar o outro, de estabelecer a existência do outro, como que isso pode existir sem a inclusão, não é verdade? Então nada melhor do que eles mesmos, todo mundo aqui, a gente pegar uma diversidade incrível de pessoas para eles falarem, para eles se expressarem, o ponto de vista deles. Então a gente está fazendo um formato diferente aqui, quem vai mediar não serei eu, não, mas estou brincando gente, estou falando muito de coisa, tenho que voar para o outro palco, então gostaria de apresentar para vocês a Kellen Codden, cadê a Kellen? Kellen, 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 que é a Kellen? Ah, oi Kellen, tudo bem? Felipe Braga Cortez, Rogério Jung, Rosemary Nascimento e o Abdel. Rosemary, 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 desculpe, nome difícil e quem vai mediar essa mesa incrível vai ser a Maria Cristina, então boa sorte pessoal, aproveitem e... Boa tarde pessoal, meu nome é Maria Cristina Felipe, Godoy Cruz Felipe, e a minha área específica é a deficiência visual, sou do conselho curador da Fundação Dorina Noil para Cegos de São Paulo, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhar e conversar um pouquinho sobre a nossa grande necessidade, porque ainda é uma necessidade, é inclusão, certo? No papel é uma coisa, mas na atitude é outra. Então nós estamos aqui para conversar e eu acho que a gente podia também convidar a Regina, né? Porque nunca é demais uma pessoa que tem uma experiência enorme na área da deficiência visual e que também pode falar um pouquinho. Realmente a gente está com o horário um pouquinho atrasado, então vamos fazer o possível para que a gente possa dar o recado e conversar sobre isso, mas respeitando o horário. São dez para as três. Como chegamos um pouquinho atrasado, provavelmente até dez para as quatro. Então acho que dá para dividir. É o Rafael que vai falar, vai ser a Rosemi, o Abdel e Kellen e Felipe. Então todos vocês vão dar um depoimento. Um, dois, três, quatro, dois. Ah, respondem perguntas. Será que dez minutos é muito para vocês? É pouco? Porque aí a gente vai respeitando. É, em dez minutos, né? E aí a gente depois abre um pouquinho para a pergunta, que é superimportante ouvir vocês que estão dispostos a participar dessa mesa, tá? Então, a Rê também aqui. Bom, vamos começar. Pode começar pelo Rafael? Vamos lá, Rafael. Muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Para quem já me conhece, meu nome é Rafael também, não muda. Eu sou treinador profissional de cães, aqui em Curitiba há quase 15 anos. O que eu venho falar aqui é um pouquinho sobre o trabalho que nós desenvolvemos de um projeto embrionário chamado Instituto Cão Companheiro, que é o primeiro instituto de Cães de Ajuda Social do Paraná, e um dos pioneiros no Brasil para essa questão. E o que eu vim é justamente falar de como que a gente pode utilizar os cães ou outros animais em várias frentes quando nós estamos falando de questões relacionadas à inclusão. Então, acredito que eu vou passar aqui a minha apresentação. Acontece, desculpe. Bom, o que são cães de ajuda social? São cães que, através do treino profissional... Oi? Ah, eu gostaria. Então, tá bom. Eu fico mais à vontade mesmo, quando eu estou em pé. Então, o que são cães de ajuda social? São cães que, através do treino profissional, colaboram, ou seja, melhoram a autonomia, a autossuficiência e a independência das pessoas com dificuldades sensoriais, motoras, mentais e orgânicas. Ou seja, nós temos cães que podem ajudar nas mais variadas frentes, quando nós estamos falando de determinadas descapacidades ou determinadas situações que afligem determinados grupos sociais de pessoas. Então, o que nós temos é uma divisão que nós gostamos de deixar claro, porque nem sempre um cão de ajuda social é um cão que está amparado por lei ou que, por consequência disso, pode acessar transporte público, pode acessar lugares com o seu usuário. Então, nós temos que deixar bem claro como que isso funciona. Eu acho que a gente, o que a grande maioria das pessoas conhece, eu vou até fazer essa pergunta para vocês, alguém aqui já viu algum cão guia de cego? Então, o cão guia, ele está dentro da categoria cão de assistência. Deixa eu ver se eu... Não, não vou tentar fazer a luzinha aqui. Então, na categoria cão de assistência. Então, dentro dos cães de assistência, que a diferença é aqueles cães que estão protegidos por lei, que podem ter o acesso aos espaços públicos, aos espaços privados, a transporte público, enfim, com o seu usuário. Então, dentro dos cães de assistência, nós vamos ter os cães que ajudam crianças que estão dentro do espectro autista. Nós vamos ter os cães de mobilidade, ou seja, são os cães que ajudam pessoas cadeirantes. Nós vamos ter os cães guias de cego, os cães de alerta médico, tanto de hipoglicemia, quanto para epilepsia. E nós vamos ter os cães ouvintes, que são para as pessoas portadoras de descapacidades auditivas. E essa categoria, mais uma vez falando, é a que ela é protegida por lei. Nós vamos ter uma outra categoria de cães, que são os cães de intervenções assistidas. Quem aqui conseguiu ver o Messi? Está aqui na frente, eu não sei se ele vai conseguir subir no palco, mas a gente já dá um jeitinho. Então, o que são as intervenções assistidas? Nós vamos dividi-las em três categorias. São os cães de terapia, então, muito utilizados em setes terapêuticos de psicologia, sete terapêuticos de psicopedagogia, sete terapêuticos que nós utilizamos em fisioterapia, fonoaudiologia. E também nós vamos ter os cães de educação assistida, que é o caso do Messi, que nós fazemos com eles rodas de leitura, tanto para crianças mais humildes, também como para crianças com algum tipo de descapacidade, do ponto de vista cognitivo. E também nós vamos ter os animais de atividade assistida. Um animal de atividade assistida, vocês muito provavelmente possam ver na TV, que são aqueles animais que visitam asilos, casas, lares, visitam escolas especiais, e o Messi também faz esse tipo de trabalho. Então, ele faz o trabalho de educação e atividade assistida. E um outro tipo de cão de ajuda social são os cães de apoio emocional e apoio técnico. Alguém aqui já teve a oportunidade de viajar no avião com um cão de apoio emocional? Ainda não? Então, muitas vezes, o cão de apoio emocional é utilizado por pessoas que sofrem de síndrome do pânico, algum tipo de situação, do ponto de vista psicológico, que precisam da ajuda do animal para conseguir conviver em sociedade de maneira um pouquinho mais tranquila. Isso controla os seus níveis de estresse. Então, é muito utilizado quando as pessoas precisam viajar em aviões e esse tipo de situação. E o outro tipo de ajuda que os cães podem dar são a ajuda técnica. Então, muitas vezes, eu já fiz alguns treinamentos onde eu chego na residência da pessoa, ela tem um cachorro, ela possui já um cachorro, mas ela precisa que o animal faça uma determinada situação. Então, por exemplo, a pessoa é cadeirante e gostaria de não precisar ir atrás do controle remoto. Então, você ensina o animal a pegar o controle remoto para essa pessoa. Então, é algo super simples de fazer com o cão de apoio técnico. Uma outra diferença, só falando um pouquinho mais do cão de assistência, é que... Só falando aqui das diferenças. Cães de assistência vivem e são tutelados por seus usuários e terão sua vida laboral apenas com estes. Já os cães de interação assistida são tutelados pelos terapeutas, educadores, como é o caso do Messe, e trabalham com vários assistidos ao longo da sua vida laboral. E já os cães de apoio já são tutelados pelo usuário e são treinados para a execução de tarefas que estejam dentro de suas capacidades, não recebem identificação. Falando um pouquinho mais dos cães de assistência, tem toda uma sistemática de treino e algo que a gente precisa concluir para conseguir certificar esse cão e, por consequência disso, ele estará parado por lei. Então, funciona nesse sistema. Seleção do filhote, um período de socialização que gira em torno de mais ou menos um ano, um treinamento que gira em torno também de mais ou menos um ano, o acoplamento com o usuário, e depois é feito um segmento para que o animal não perca seu treinamento e daí não consiga mais ajudar o seu usuário. Em média, dois anos para que você consiga começar a fazer o acoplamento. Bom, falando só um pouquinho mais do ICC, para não tomar mais tempo, então, nós trabalhamos com os cães de assistência, nós trabalhamos com os cães de terapia, nós trabalhamos com os cães de educação assistida, nós temos um projeto que se chama Pet na Empresa, que, então, nós levamos os animais em algumas empresas, pode ser um exemplo aqui, nós levamos eles na Votorantim para fazer aquele... como se fosse uma ginástica laboral, mas só com o animal para desopilar a equipe de colaboradores. Nós trabalhamos também com a questão de organização das famílias socializadoras e também fazemos os treinamentos que são para a formação de pessoas que queiram trabalhar nessa área. Aqui nós temos o trabalho sendo executado pela nossa educadora, que é a Célia Cris Silva. Ali ela está fazendo o trabalho da roda de leitura na Biblioteca Pública do Paraná. Foi o primeiro cão a ter acesso a uma biblioteca pública do Brasil, o Messe. Então, é um projeto superlegal que nós temos com a Biblioteca Pública do Paraná. E, só falando só um pouquinho mais, como que pode ser ajudado o ICC? Então, o ICC, ele é uma entidade, uma ONG, ela trabalha com o terceiro setor. Nós não temos uma estrutura grande, nós não temos estrutura física, nós fazemos o treinamento dos cães na nossa residência, e partimos sempre do pressuposto que, quando a gente faz um trabalho voluntariado, nós temos que ter essa essência dentro da gente, realmente colaborar com o outro. Então, muitas pessoas perguntam para a gente como que pode colaborar com o ICC. Então, a Regina Silva, que é da Positivo Tecnologia, foi uma que fez justamente o que nós buscamos, que empresas e pessoas que tenham determinada influência, que possam nos ajudar na divulgação desse trabalho, que possam nos ajudar nesse momento, porque é que a gente consiga plantar essa sementinha e consiga demonstrar para as pessoas qual é a capacidade que os cães têm de ajudar todas essas pessoas. Bom, gente, eu espero que eu tenha passado o recado para vocês, e qualquer dúvida nas perguntas, eu posso colaborar com vocês. Ok? Muito obrigado. Muito obrigada, Rafael. Realmente é uma coisa importantíssima a questão do animal, dando todo um apoio para as pessoas que têm necessidades educacionais especiais. E agora eu gostaria de conversar com a Rosemi. Obrigada. Se se apresenta, por favor. Sou a professora Rosemi Nascimento, sou da Universidade Federal de Santa Catarina e coordeno o Laboratório de Cartografia Tátil Escolar. Vou pedir para soltar um vídeo, que fala um pouquinho desse trabalho, somente com a entrada da Sabrina Assunção, que ela é deficiente visual, e ela se formou na licenciatura no bacharelado em geografia e hoje está fazendo mestrado em geografia. Por favor. Obrigada. É um vídeo? É um vídeo. Para quem tem baixa visão, ela está com audiodescrição ou não? Não. É Artesãos do Tato. Pós-produção, Lucas. A imagem é como se fosse uma feira de artesanato. As pessoas estão comprando algumas coisas nas bancas. Artesãos do Tato. Então, eles estão sentados em uma grama, em um jardim. E três pessoas. E eles estão oferecendo o artesanato, aquelas correntinhas, as pulseiras. Alguém está tentando comprar. E existe a demonstração agora dos colares e das pulseiras em artesanato. Continua. Agora é um prédio. As ciências humanas, um grupo de estudantes e pesquisadores do curso de geografia, se dedica a um tipo diferente de artesanato. Aqui fica o ateliê desses artesãos. Chama-se Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar, ou LabTátil. O Laboratório. Estas são algumas de suas obras. Filha de Santa Catarina. Distribuição da vegetação pelo mundo. Vulnerabilidade de Contaminação do Sol. Vamos lá. Se as outras obras não são particularmente delas, é porque elas não foram feitas para ver, mas para sentir com a ponta do dedo. Foram especialmente desenvolvidas para estudantes com deficiência visual, a partir de ilustrações trabalhadas em sala de aula. A criação desses materiais não segue princípios estéticos, mas faz parte de uma longa semiótica do tal, em que cada textura, cada formato e cada cor é associada a um significado, a fim de traduzir imagens gráficas em imagens tátilas. A gente pode conferir uma amostra do material de idade adaptado para a Sabrina. A gente tem gráficos, a gente tem tabelas e a gente tem esquemas. No caso desse tipo de esquema que a gente está mostrando aqui, a gente está representando a formação da América do Sul, durante a separação do povo Ana, durante o supercontinente. Então a gente observa que, para representar as várias estruturas que estavam da origem à América do Sul, foi que a gente visualizou diferentes texturas, certo? Junto delas, a gente colocou uma legenda para a identificação do material. Nesse esquema, aí embaixo, a gente observa que o material é semelhante ao primeiro esquema. Se você consegue, então, para quem tem dificuldade auditiva... A gente tem a parte de indicação do relevo catarinense, ou seja, como o relevo de Santa Catarina é hoje. E, acompanhando esse material, a gente tem a legenda. A gente observa que existem diferentes texturas utilizadas para a confecção desse esquema. Tanto da formação da América do Sul, quanto da compartimentação do relevo catarinense. O ideal, na verdade, é a gente estar trabalhando com poucas texturas. Na confecção do material produzido, não repassando ao deficiente visual toda aquela informação contida na imagem. A gente acaba selecionando aquela informação que o professor vai utilizar em sala de aula. Então, a partir disso, a gente acaba definindo as texturas e as cores no laboratório. Simone Ferreira é professora do Colégio de Aplicação da UFSC, que mantém um convênio com o LabTAT. Ela nos explicou como funciona a parceria. Nesse ano de 2016, firmamos uma parceria entre o Colégio de Aplicação e o projeto de extensão do LabTAT, em função de um estudante com baixa visão no ensino médio. Estabelecemos a parceria para a organização e adaptação de mapas, principalmente das disciplinas de História e Geografia. Sento com os professores, antecipadamente, para a organização dos materiais, os professores de sala de aula, eles me enviam com antecedência esses materiais e prontamente envio para que o LabTAT faça a organização e adaptação em tempo hábil para que esse aluno tenha para as atividades em sala de aula. Nós utilizamos esses mapas, tanto com atividades em grupo, onde toda a turma pode se utilizar, e muitas vezes esses materiais estão bem mais nítidos e organizados que os próprios materiais em sala de aula. Quando panem para a gente fazer os mapas, eles mandam as bases, que são os mapas que a gente precisa adaptar. A gente abre as bases no programa, o Inkscape, que é o programa que a gente usa, que é um software livre de desenho, e começa a adaptar essas bases para o modo tátil ou o modo de baixa visão. Primeiro, trabalhando no computador, fazendo generalização dos contornos, das linhas, diminuindo a quantidade de detalhes que o mapa tem, de forma que você não perca muita informação, só que também que o mapa não fique muito carregado. Se ele tiver muita informação, não vai dar leitura para o deficiente visual. Daí, depois que a gente tem essa base pronta, a gente imprime ela em um papel cartão e passa a trabalhar com os elementos táteis, que seria colar os cordões, as miçangas, esses elementos que vão dar o tátil para o deficiente visual. Depois de pronto essas bases, nós colocamos aqui na thermocopy, nós primeiro, para funcionamento, a gente primeiro coloca um plástico desse daqui. Aqui. Nós prendemos o plástico aqui, ligamos a thermocopy, subimos essa parte aqui, e aqui dentro tem um forno elétrico que vai esquentar o plástico. Depois que o plástico estiver aquecido e mole, a thermocopy apita. Quando ela afitar, nós colocamos a base aqui, e descemos essa base aqui. Daí o mapa sai e a gente corta. Mas antes de haver a parceria do Laptat com o colégio de aplicação, antes mesmo de desenvolverem as técnicas descritas por Giovanni e Alex. Obrigada. Artesãos do Tato, está no YouTube, vocês podem baixar. Então, só trouxe uma amostra de como o laboratório está trabalhando, atendendo a população com deficiência visual, cegueira total, congênita e baixa visão. Então, nós, dentro do laboratório, nós já estamos há 13 anos instalados, estamos em um outro espaço maior também, e nós desenvolvemos toda uma metodologia para a questão da cartografia. Porque a cartografia, alguns materiais, alguns mapas, eles eram adaptados, mas sem a preocupação da linguagem cartográfica. E se você tem um mapa hoje, na educação básica, você estuda nesse mapa, quando faziam para adaptado, não tinha orientação, não tinha coordenadas geográficas, não tinha escala. Muitos desses alunos chegavam na universidade sem saber que existiam os outros elementos da cartografia. Então, foi essa a intenção de nós colocarmos na cartografia tátil as mesmas informações de que nós enxergamos. Por que ele tem que ter uma informação pela metade? Então, nós tivemos essa preocupação. Então, era eu, geógrafa, e a minha colega engenheira cartógrafa, a professora Ruth, ela já aposentou, em 2017 ela aposentou, e eu continuei tocando o laboratório, desenvolvendo agora outros materiais. Agora, nós estamos nessa proposta de uma cartografia universal, ou seja, não só para deficiência visual. As outras síndromes, o autismo, também já estão usando esses materiais. Então, o colégio de aplicação é um dos grandes usuários, sendo que, na educação superior, nós temos quase 200 e poucos alunos declarados com deficiência. Desses, uns 45 de deficiência visual e baixa visão. Então, é bastante gente, mas ainda bem que é um grupo pequeno, diante dos 30 mil estudantes, mas a gente acha que vai vir mais. Eles estão sendo preparados, estão sendo formados, estão adentrando na academia. Uma coisa é você preparar esses estudantes da educação básica e não dá-los condições de terminar o curso na graduação. Ele entra, mas ele tem que ter todo o material de apoio e tem que formar. Então, não adianta entrar. O que adianta entrar? Ele tem que formar, ele tem que finalizar e sair apto a exercer aquela função nas suas habilidades. Então, eu trouxe um pouquinho aqui da nossa experiência. Eu acho que eu fico à disposição para a gente trocar ideias aqui, falar um pouquinho de como foi esse desafio. E hoje a gente, eu sou de um centro, Centro de Vilosofia e Ciências Humanas, coordeno essa comissão de acessibilidade, e a gente criou um protocolo de acolhimento desse estudante. porque tem o centro, a coordenadoria de acessibilidade da universidade, mas ela vê a universidade inteira. É muita gente para eles se dar conta. Então, eles realmente acabam precisando de apoio. E aí a gente teve uma ideia de criar essa comissão de acessibilidade dentro do centro, para poder acolher esses estudantes dos cursos desse centro. E aí nós criamos um protocolo, que a gente está amadurecendo junto com a CAI, também junto com a CIC, com a Fundação Catarina de Educação Especial, junto com eles, para ver de que maneira a gente pode estar sempre acompanhando, acolhendo e acompanhando, até para formar esse estudante. Não eles saírem como tem acontecido. Eles entram, o curso não consegue dar conta, não consegue adaptar, os professores também não são sensibilizados para uma nova postura, uma atitude adequada para lidar com essa deficiência. Muitos têm ido embora. Obrigada. Muito obrigada. Realmente, o trabalho de adaptação de materiais, de cartografia adaptada, é imprescindível para a educação da pessoa com deficiência visual. Pessoa com deficiência visual inclui as pessoas com cegueira e as pessoas com baixa visão. Quando a gente pensa em adaptação de material, nós temos que pensar em uma coisa muito importante. Nós temos que fazer o mínimo de traços com o máximo de expressão desse desenho. Então, é um cuidado muito imprescindível na hora de adaptação de material para as pessoas com deficiência visual. Muito obrigada. E agora, o Abdel. Ela só está explicando para ver quantas pessoas tem na plateia, para ele ter uma ideia de mais ou menos quantas pessoas tem na plateia. Ela está falando que tem 40 a 50 pessoas na plateia. Elas estão espalhadas por toda a plateia. Algumas aqui à direita dele e tem duas aqui no palco à direita, duas à esquerda, e os dois intérpretes aqui à frente. Bom, obrigado, Maria. Eu vim aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, que é sobre os surdos cegos. Na verdade, eu não sou cego. Eu tenho uma baixa visão, eu tenho uma porcentagem de visão, e isso é surdo cegueira. Então, eu sou considerado como surdo cego, mesmo tendo baixa visão, só para vocês entenderem. Porque a palavra em português, para as pessoas saberem exatamente qual é a palavra em português, para que vocês possam também pesquisar, entender, é a palavra surdo, não tem traço no português, é tudo junto, cego. Surdo, cego, tudo junto. É o certo na palavra em português. Também tem outra palavra, deficiência, uma só deficiência, são duas deficiências em uma só, a audição e a visão. E o nome certo, então, é a surdo cegueira. Ok. Bom, então, esse tema é muito importante, também sobre LibraStatio, pensar que a acessibilidade para os surdos cegos não é somente a LibraStatio, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, pensando sobre, dentro dos surdos cegos, existe uma variação que depende de qual foi o período de aquisição dessas deficiências. Então, tem a perda auditiva, que acontece em primeira vez, então, se a pessoa, por exemplo, nasce ouvinte e perde a audição, então, ela não aprende a língua de sinais, ela começa a conviver com o ouvinte e aprende uma língua oral, e aí, posteriormente, começa a perder a audição, e aí tem a falta de comunicação, e pode começar a utilizar algum tipo de comunicação. Então, tem o TADOMA, o TADOMA, que é a colocação da mão nos lábios, para conseguir entender o que a pessoa está falando, ou, então, a pessoa pode colocar também um aparelho ou um implante coclear, depende do tipo de cada pessoa, vai depender das características da pessoa, da possibilidade dela fazer esse tipo de cirurgia. Então, tem, para as pessoas ouvintes, tem, no caso, a audiodescrição, as pessoas que têm algum resquício de audição também. Existe também a escrita tátil, que pode ser feita nas mãos, e existe todo um processo de treinamento para esse tipo de comunicação também. Outra área seria a identidade surda, que já é bem diferente dessa questão. Os surdos, que não têm nenhuma audição, eles têm essa perspectiva e cultura visual e aquisição da língua de sinais. E pode, posteriormente, ocorrer a perda de visão, que a gente utiliza a Librastat, como vocês viram aqui. Eu nasci ouvinte e comecei a perder a audição, mais ou menos aos três anos, ela começou a diminuir a audição, e aí foi quando eu comecei a aprender a língua de sinais. Foi rápido até esse processo, e consegui aprender durante a minha infância, e até hoje eu uso, e eu tenho muito forte essa identidade surda. E, enfim, a surdo-cegueira tem várias identidades que podem, como eu estou explicando, Então, tem a Librastatio, tem também a sinalização bem próxima, dependendo da iluminação, se é possível de enxergar. Então, estando bem próximo, sinalizando com outra pessoa, é possível enxergar. Agora, se estiver distante, acaba não conseguindo ver o que está sendo sinalizado. Então, se você está próximo, com uma luz boa, acaba sendo possível. Se a luz for ruim, aí é necessário a Librastatio. Então, mas varia de pessoa para pessoa. Eu tenho uma visão, eu vejo algumas cores, mas eu tenho uma visão um pouco limitada de distância e também de amplitude. Então, cada surdo-cego tem aí a sua própria característica. Alguns conseguem ver uma porcentagem de longe, enfim, cada um tem a sua especificidade, tem aí vários grupos de identidades de surdos-cegos. Eu uso, sim, a língua Librastatio e também, dependendo da iluminação, eu consigo ver se for próximo. E aí, a maior preocupação dos ouvintes é ver como que ensina os surdos-cegos, como que faz essa comunicação com os surdos-cegos. Mas é só aprender, treino, porque falta a tentativa e pensar, fica preocupado que eu estou errado, eu estou errando, eu não sei como me comunicar. Então, você pode tentar se comunicar de forma leve. A gente também, nós surdos-cegos, entendemos como é o tratamento com os ouvintes, videntes, então, a gente pode vir perguntar, a gente esclarece dúvidas de como funciona, a gente tenta se comunicar de uma forma mais calma, a gente pode fazer a escrita nas mãos, eu também sei escrever português, então, pode ser através de bilhetes também, ou, enfim, a Librastatio, ou pode ser o português escrito nas mãos, escrito nas costas. Então, os ouvintes, eles podem tentar, para a gente tentar conseguir essa comunicação, e isso é um treino, é um costume, é um hábito de cada um. Se o ouvinte sabe a língua de sinais, mas nunca teve a experiência de ter um contato com a Librastatio, também, a minha dica é que tente, e a minha provocação é que vocês tentem e se esforcem para fazer essa tentativa e se colocar nesse lugar. E se vocês não estão conseguindo, não conseguem entender, não se preocupem, não é um problema, não fiquem pensando negativo sobre isso. Não precisa ficar se preocupando, vocês, ou cegos, ou videntes, ou vintes, como que eu vou me comunicar, como que eu vou guiar essa pessoa? Não, a gente pode conversar, para guiar também é simples, é só encostar no braço igual uma pessoa cega ou vinte. Então, essa é uma dica que eu posso dar a vocês, é o esforço, também calma, e perguntar como que eu posso me comunicar com você. A gente pode começar aí essa comunicação, essa tentativa, ok? É só aí um conselho para vocês, eu agradeço a todos. Muito obrigada. Ela só está falando aqui também uma dica, uma curiosidade para vocês, para vocês possam perceber que ele é surdo-cego, então, a palma não adianta para ele, ele não ouve. Então, eu, como guia-interprete, vocês aplaudindo, eu mostro para ele que ele está sendo aplaudido. Então, ele, como identidade surdo-cega, ele sabe que as pessoas, o público está aplaudindo. Então, de novo, vamos aplaudir aqui para ele. Sem bater palma, é só com a língua de sinais. Desculpa, eu esqueci de complementar uma coisa, desculpa. Os surdos-cegos, eles veem o aplauso em língua de sinais, que não conseguem ver? Não, não se preocupem, calma, vou explicar. Bom, primeiro, o surdo que vê, ok, tem o aplauso em língua de sinais, mas o aplauso, assim, batido de ouvinte, não escuta. Então, para poder saber, a gente faz o aplauso em língua de sinais. E os surdos, e os cegos ouvintes? Aí, os aplausos, assim, com a palma batida. E o surdo-cego, como funciona? Batendo os pés, que eles sentem a vibração. Muito obrigada. Realmente, é um grupo de pessoas que... Um grupo de pessoas que, atualmente, cada vez mais estão inseridos e incluídos na sociedade. Vou falar uma outra coisa importante também. Vocês sabem que a pessoa cega, ela usa a bengala longa, geralmente usa como bengala branca, ou prata. E a baixa visão, agora tem um novo grupo que está cada vez mais se fortalecendo para divulgar, porque a questão da baixa visão são pessoas que enxergam pouco, mas ficam entre o grupo das pessoas com cegueira e as pessoas com visão normal. Então, atualmente, se vocês verem pessoas com bengala verde, eles são pessoas com baixa visão. Se vocês verem pessoas com bengala, com uma ponta vermelha, é pessoa surdo-cega. Espero ter esclarecido alguma coisa que é do convívio do dia a dia da gente, na rua, e isso é importante. Muito obrigada. Agora, gostaríamos de ouvir, quem está aqui é presente, é o Felipe Braga Cortes, ele é diretor do Departamento da Política da Pessoa com Deficiência, e quem vai falar algumas palavras é a Kellen Coden, que faz parte também do Departamento de Política do Governo do Estado do Paraná. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado a vocês. Eu vou falar muito rapidamente, porque eu vou ter que convidar a Flávia, que é a nossa coordenadora, ela tem baixa visão. Então, a Flávia vem aqui, porque a Flávia e a Kellen, que naturalmente acho que vão ter uma interface com vocês melhor. Mas, rapidamente... Sente aqui, Flávia. A gente está no departamento, tem uma Secretaria de Estado, da Justiça, Família e Trabalho, onde tem um departamento da pessoa com deficiência no Estado do Paraná, e onde tem um conselho estadual da pessoa com deficiência, como tem os conselhos estaduais em todo o Brasil. A gente está na presidência do conselho nesse momento, depois, no ano que vem, vai ser o terceiro setor. É muito importante um evento como esse. A gente foi convidado até muito em cima da hora mesmo, nós tivemos um positivo na área da informática e das tecnologias assistivas. Então, o que nós temos hoje lá na Secretaria, muita procura e oferta de tecnologia assistiva. Nós vamos contribuir aqui com... Vai ser na FIEP, em novembro, junto com a Fundação Araucária. É um workshop com tecnologias assistivas, na área da pessoa com deficiência mesmo, bem focado. Então, eu vou deixar realmente elas falarem das ações e responderem a respeito muito do que nós estamos fazendo na área da inclusão. Aqui, só dizendo para vocês, nós estamos com um projeto piloto no sentido de colocar nas bibliotecas públicas do Paraná, começando pelas três maiores. É uma tecnologia assistiva de um óculos com uma tecnologia de escaneamento e de reconhecimento de face. Só devem ter ouvido falar. Nós vamos adquirir seis unidades, até a Flávia, que está cuidando desse projeto. Mas queria deixar com elas para não tomar o tempo, porque elas são... sempre tem que ter pessoas melhores que você ao seu lado. E elas são realmente muito eficientes. A Kellen vem da área da educação, da área da educação e com graduação na área da deficiência visual. Está bom? Então, obrigado. Eu vou me sentar ali que eu quero acompanhar. Boa tarde. Nós vamos usar bem pouco esse tempo de explanação para poder aproveitar as perguntas e os debates. Eu sou a Kellen, então, minha graduação inicial é Educação Especial em Deficiência Intelectual, lá na Federal de Santa Maria, que fazia essa divisão inicialmente, Deficiência Intelectual e Surdez. E trabalhei como professora há 15 anos na escola regular. Fui usuária do seu laboratório, das suas pesquisas, quando eu trabalhei em sala de recursos para cegos e baixa visão. Necessitava muito fazer a adaptação de materiais. E trabalho como avaliadora do Guia Tecnologias do MEC, que é para avaliar a acessibilidade dos materiais que atendam todas as pessoas, inclusive todas as pessoas, inclusive todas as deficiências. É esse tipo de material que o governo pode liberar para compra a partir de 2020, 2021, quando entra o Guia Tecnologias em Ação. É muito importante que os materiais didáticos sejam acessíveis a todas as pessoas, independente se ela é cega, surda, surdo-cega, com deficiência intelectual, autismo. Para cada tipo de deficiência, existe uma necessidade. E é isso que a gente tem que se atentar. Qual é a necessidade daquele educando, o que ele necessita para ser atendido, e a partir daí pensar as tecnologias e os materiais, com base no desenho universal. Vou passar para a Flávia fazer uma breve apresentação dela também, e aí depois a gente consegue fazer mesmo um debate. Boa tarde a todos. Se tiver algum docento visual, Boa tarde também. Então, já me apresentaram, eu sou a Flávia, eu tenho baixa visão, tenho 10% de visão apenas. Andei, subi no palco sem bengala, porque a minha visão periférica é preservada, então, noção de espaço, de ambiente, eu tenho, mas não tenho mais a acuidade visual para realizar a leitura, então, dependo hoje de tecnologias assistivas que reproduzem as informações da tela do computador, do celular em áudio, para conseguir trabalhar. Estar no poder público, com essa limitação, é sempre um desafio, porque é um desafio, no meu ponto de vista, muito saudável, porque é muito comum pessoas que nunca tiveram convívio com pessoas com deficiência, então, eu, na minha opinião, não sei o que os meus colegas acreditam, mas eu acho que é a discriminação, o preconceito, ele existe por falta de informação, e não puramente por maldade, de que pode até ser alguns casos. Então, só estar ali trabalhando com políticas públicas inclusivas, o comportamento das pessoas, a gente percebe que já é diferente quando eles convivem, de fato, com pessoas com deficiência. Isso os colegas de trabalho, os superiores, hierarquia, enfim, todos. Então, ali no departamento, falando rapidinho, só para vocês conhecerem um pouco do que a gente faz, políticas públicas que visam a inclusão da pessoa com deficiência de um modo geral. Nós somos um departamento meio, então, são poucas as atividades que a gente executa diretamente, mas nós fazemos uma interface, uma intermediação com todas as outras políticas setoriais. Então, nós fazemos intermediação com a área da saúde, da educação, do esporte, do lazer, da cultura. Temos inúmeras legislações que tratam já da inclusão da pessoa com deficiência, ficamos sempre atentos a algum direito que não está sendo garantido. dentro do COED que o Felipe trouxe, que é o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, é bacana comentar que quando vocês tiverem algum familiar, algum colega, alguma situação que vocês percebam que um direito daquela pessoa com deficiência não está sendo assegurado, nós trabalhamos com o recebimento de denúncias, dependendo da situação, acionamos o Ministério Público, às vezes só a Secretaria ou órgão competente que não agiu adequadamente, e tentamos aos pouquinhos melhorar essa questão do não cumprimento de algumas legislações. E ali no Departamento de Ação Direta nós temos o benefício do passe livre, que é uma isenção tarifária para pessoas com deficiência, temos o programa Praia Acessível, que são as cadeiras adaptadas no litoral em época de verão para os deficientes físicos, temos a Central de Libras em parceria com o município aqui de Curitiba, que visa minimizar um pouquinho, a gente sabe que a demanda ainda é grande, mas a gente tenta minimizar o impacto da falta de intérpretes nos órgãos públicos, e estamos fomentando muito o fortalecimento do movimento de pessoas com deficiência no nosso Estado. Hoje, de 399 municípios, apenas 98 municípios possuem conselhos municipais da pessoa com deficiência, e a gente fomenta muito a criação desses colegiados, porque sabemos que é fundamental que o município esteja engajado, discutindo, pensando em políticas públicas para essas pessoas, porque a realidade daqui de Curitiba, da metrópole, é totalmente diferente de uma realidade de um município de 6 mil habitantes. Então, nós precisamos ter essa capilaridade no Estado para pensarmos em políticas públicas mais efetivas. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Parabenizo o trabalho de vocês. A gente sabe que Paraná tem um trabalho imenso e há muitos anos na área da deficiência, e vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra rapidamente para a Regina Fátima Caldeira de Oliveira. É uma experiência muito boa, porque nós estamos aqui com a Flávia de baixa visão e a Regina tem a cegueira. Então, vamos falar. Vamos lá, Regina. Nós somos da Fundação Dorina Noil para Cegos de São Paulo. Boa tarde a todas e a todos. Então, como a Cristina já disse, sou Regina, nasci com glaucoma, perdi a visão por completo aos 7 anos de idade. E, bom, vou falar rapidinho, que não era nem para eu estar aqui na mesa, mas agradeço a oportunidade. Eu acho que de tudo que a gente ouviu aqui é muito importante a gente sempre lembrar que as pessoas, todos têm um papel na inclusão, família, a comunidade, a escola, os órgãos de governo. Então, isso é muito importante. Mas eu queria falar um pouquinho do nosso papel de pessoas com deficiência, que tivemos a oportunidade de ter acesso à escola, que tivemos uma família que nos apoiou, que tivemos instituições, como eu tive a Fundação Dorina, que me deu o apoio no fornecimento de livros, no atendimento, na própria preparação para que eu pudesse ir para a escola. E lembrar a importância da comunidade, a comunidade escolar, na qual eu fui inserida desde sempre, e que me possibilitou chegar a um trabalho como eu tenho hoje. Então, eu quero lembrar que, além desses papéis todos, existe o papel da própria pessoa com deficiência. Então, a própria convenção da ONU fala nada sobre nós sem nós. Então, é importante essas pessoas com deficiência que estão tendo a oportunidade de falar aqui, nesse momento, e falar das suas experiências, falar do seu trabalho, como falou a Flávia, a Abdel, como todos... Então, isso é muito importante, porque nós que tivemos essa oportunidade de ser a prova de que a inclusão, quando feita da maneira correta, atendendo a todos os requisitos, ela permite que a pessoa, de fato, se torne uma pessoa com direitos e também com deveres, porque todos nós que estamos aqui, pessoas com deficiência, cumprimos o nosso dever. E um dos nossos deveres mais importantes é esse, de abrir portas e de mostrar que, de fato, é possível a educação, é possível a inserção no mercado de trabalho, é possível que as pessoas cegas tenham as suas famílias e cuidem das suas famílias, isso é muito importante. Então, acho que esse papel nosso, nós não devemos esquecer nunca, de ir sempre abrindo portas. E sempre lembrando, existem aquelas coisas que nós podemos fazer, faz como todos fazem, existem aquelas que nós fazemos de uma maneira diferente, existem aquelas que alguns de nós não podem fazer, mas outros tantos podem. Até pouco tempo, eu dizia assim, eu não posso ser piloto de avião, só que eu já vi recentemente que existe na França uma escola que permite que uma pessoa cega com uma adaptação na cabine de comando, ela também possa ser um piloto. Então, que nós sempre sejamos visto primeiro como pessoa e depois como pessoa com deficiência. Bom, gente, muita coisa para falar, mas o tempo não é muito. Agradeço a oportunidade. Obrigada. A nossa mesa poderia se estender por muito mais tempo, nós estamos com o horário bem apertado, mas quando nós pensamos em desafios da inclusão, uma das coisas que a gente sempre fala e é uma que todos concordam, nós temos os desafios que são as barreiras atitudinais, que realmente a atitude do próximo reflete muito no nosso trabalho. Então, cada vez mais, nós temos que quebrar essas barreiras dentro da sala de aula, do professor, e também, além das barreiras atitudinais, nós temos as barreiras arquitetônicas, que também precisam ser vencidas, principalmente na deficiência física, coisa que já não acontece com relação às pessoas com deficiência visual ou com a pessoa surda ou surdo-cega, que já são a deficiência sensorial que não exige a adaptação tão rígida quanto a deficiência física. Outra coisa que nós podemos falar sobre os desafios são realmente os materiais adaptados, os livros em braile, a parte de capacitação dos professores para atender esses alunos com condições, também a aprendizagem do braile, a aprendizagem da Libras, a língua de sinais, porque o sistema braile não é uma linguagem, o sistema braile é um sistema de leitura e escrita, não é uma linguagem. Então, isso tudo é importante e, principalmente, além da capacitação dos professores, sempre o apoio à família. Então, essa família tem que estar inserida, os amigos, esse convívio social e essa quebra de paradigmas mesmo com relação, principalmente, eu acho, às atitudes em relação à pessoa com deficiência. É o básico. Deixa eu contribuir aqui, porque, como muitos são professores e vão ter desafios, já estão tendo desafios com alunos com deficiência em sala de aula, essa questão dos materiais, nós temos a tecnologia assistiva digital, está bastante interessante, tem impressora 3D, mas nós temos que pensar em escolas e lugares que não têm acesso, não têm nem internet. Então, nós temos que pensar nos dois universos, no que tem recurso e o que não tem recurso. Como é que eu consigo adaptar para poder fazer a educação dessa estudante? Então, o LabTati sempre se preocupou com esse universo, porque, quando você vai para as escolas professores desesperados, como é que eu faço? Porque, às vezes, ele não tem uma secretaria de acessibilidade, não tem um órgão na prefeitura, e, então, eles buscam aonde? Nos sites. Então, os sites da Norina, labtati.br, ufsk.br, é o primeiro local de acesso. Como é que eu faço? Eu preciso ensinar. Então, como é que eu faço? Então, nós tivemos essa preocupação de disponibilizar para os professores como eu faço? Ele tem um passo a passo. Todo mundo fala, já está na hora de ter impressora 3D, mas já tem. Tem tecnologia, tem material. Isso é ótimo, mas eu também tenho que pensar em como utilizar outros materiais que não tem. Somente em aldeias indígenas, que também tem alunos cegos de baixa visão, que muitos não são aceitos pelas suas comunidades. Então, nós temos um estudante guarani, que ele é albino e é baixa visão. Então, para ele se aceitar, ele não se aceita, mas tivemos que trabalhar numa forma da educação que ele faz na licenciatura indígena, que eu também atuo na licenciatura indígena, de uma forma que ele pudesse aceitar a lente, aceitar a adaptação dos materiais para ele também ter a mesma informação que os colegas que não têm. Então, essa questão do material é fundamental. Então, a gente tem que ter a preocupação de não ser cortante, de também não ser gelado. Então, tem outros critérios que, junto com os colegas que trabalham com o desenvolvimento desses materiais, a gente pesquisa e não para de pesquisar para ver qual é o melhor material, que seja durável, que tenha significação tátil. Que não seja agressivo ao tato. Então, ele tem que ser sensível, sem ser agressivo ao tato. Então, tem dificuldade de tato também. Pessoas que têm dificuldade de tato, quando a gente pensa em pessoas que foram adultas até, que ficaram cegas por problema de diabetes, às vezes, você quer ensinar o braile de toda forma e não entende por que ele não consegue o braile, ele tem muita dificuldade e a sensibilidade tátil dele é muito restrita. Então, nós temos que, os profissionais têm que estar atentos, inclusive, às patologias da pessoa com deficiência. Então, é todo um contexto que a gente tem que entrar, porque cada pessoa, como vocês falaram, cada pessoa é uma pessoa e a deficiência tem graduações em qualquer uma das deficiências. Então, a gente tem que estar atento a isso. Eu vou abrir para perguntas, cinco minutos, porque nós estamos em cima da hora, se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos aqui por enquanto. Eu queria fazer uma pergunta para o Abdel. O Abdel contou um pouco da experiência dele enquanto pessoa, mas eu gostaria de saber um pouquinho da experiência do Abdel como professor, como é que ele ensina, quem são os alunos do Abdel, como é que ele consegue fazer essa interação com os seus alunos? Legal. Então, eu sou professor em uma sala de aula de alunos surdos e ouvintes. É um contrato novo, eu acabei de começar a trabalhar como professor. Vocês sabem que eu sou surdo cego, eu uso o Librastatio, ou também assim, de uma forma próxima da sinalização. que são. Então, muitas pessoas me perguntam como que funciona a Librastatio, eu sempre explico, porque o meu contemporâneo de trabalho como professor, os alunos, são todos alunos surdos, mas os outros alunos ouvintes são um pouco diferentes, porque eles precisam, eles estão no básico ainda da língua de sinais. Então, eu tive uma ideia que eu consegui o quê? Eu chamei um grupo de alunos que não tem muita visão, então, eu apaguei a luz e vi que tinha uma limitação ali na comunicação, porque eles não queriam utilizar a Librastatio, então, as crianças ali tinham uma pequena barreira de comunicação. A idade deles é mais ou menos de 13 a 14 anos. E os maiores, com idade maior, conseguiu entender e os menores dessa idade não tinham muita compreensão. Então, eu tinha um pouco de dificuldade disso em relação à Librastatio. Então, eu comecei a procurar estratégias de como adaptar isso, de como pensar isso. E aí, quando eu abri a janela, isso ajudou muito e deu mais segurança para eles, para ensinar e a ter essa prática. Então, os alunos com mais de 14 anos, quando eu comecei a ensinar a Librastatio, eu sempre perguntava se tinham dúvidas e eles sempre me respondiam várias coisas. E os alunos ouvintes eram uma dificuldade um pouco maior, como ensinar para eles. Eu já fiz slides, já tinha feito toda a preparação do material, mas como fazer isso, ensinar isso para os alunos ouvintes? Então, aproveito também aqui para dar essa dica para vocês, para que vocês possam entender. se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum aluno, vocês podem me perguntar que eu também auxilio, porque o professor também pode escrever, pode tentar escrever no quadro e também sempre perguntar quantas vezes for necessário. Então, no começo, eu falava a letra A, falava a letra B e via se eles estavam entendendo ou não. E aí, quando eu escrevia no quadro a letra ou a palavra, eles conseguiam entender. Então, a minha metodologia sempre foi tentar utilizar as duas línguas ao mesmo tempo, a língua de sinais e a língua portuguesa. Então, alguns ouvintes vinham me perguntar, me chamavam, encostavam em mim e aí escreviam para mim a dúvida e aí eu respondia os sinais e tal. Então, para que vocês... Mas antes eu sempre explicava isso, é que se você não está entendendo, pode chamar, pode levantar a mão, pode vir até mim e me procurar, que eu escrevo, que eu esclareço de alguma forma a que for melhor para o aluno. Muito obrigada. Tem mais alguém com alguma pergunta? Tem mais alguém? Uma última pergunta? Bom, acho que a gente só pode agradecer, agradecer a oportunidade de poder estar aqui, participar com vocês dessa mesa que foi muito rica. Obrigada. Obrigada ao Rafael, à Rosemi, ao Abdel, à Karen, à Flávia, e... Claro. A Regina. Só aproveitar o momento e deixar também uma outra ação que a gente faz muito forte na secretaria, estamos fazendo porque a secretaria trabalha o nosso. Então, a gente tem um foco muito grande na questão da empregabilidade da pessoa com deficiência. E a gente está em conjunto com a secretaria como um todo e com, principalmente, instituições formadoras de jovem aprendiz, seja ela SENAC, SENAI, CIE, tantas que tem, acho que tem gente aqui fora do Paraná, mas aqui no Paraná são mais de 32 instituições formadoras. E a gente está trazendo nada de novo, já existe, mas tentando unir todos que fazem parte do jovem aprendiz. O empresário, as instituições formadoras, nós, como secretaria do trabalho, as prefeituras do Paraná, porque o jovem aprendiz PCD, ele tem algumas diferenças. O principal delas é que, no caso de quem recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, não perde o benefício por dois anos como jovem aprendiz, diferentemente do cumprimento de cota. E o jovem aprendiz PCD não tem limita de idade, como tem o jovem aprendiz não PCD. Então, eu queria deixar essa informação, porque, na realidade, muita gente não conhece e desconhece, mas nós, o governo do estado, vamos fazer, agora, no dia 17, teremos o primeiro encontro da Regional Leste, ou seja, Campos Gerais até o Litoral, para fazer essa divulgação e essa interlocução, essa comunicação a todos esses atores que não estão, até então, pelo menos aqui no Paraná, não estão conectados e com o foco na questão do PCD, e no caso do jovem aprendiz. Então, fica aqui essa informação. Muito bem. Rapidinho. Vamos lá. Bom, eu, na verdade, assim, eu fiquei curioso em relação à questão artística, porque, assim, eu sou músico, eu trabalho com música, e, assim, eu venho em mente um grande artista que eu adoro, que é o Steve Wanda, que o mundo todo conhece e valoriza um trabalho genial, é um gênio da música, e eu queria saber se existe algum trabalho relacionado com isso dentro, alguém daqui, dessa mesa aqui, que possa falar a respeito. então, por meio do sistema Braille, o Sambler, quando ele foi, quando foi apresentada a primeira versão dele, ele já previa uma simbologia para a transcrição de partituras musicais, de métodos para os diferentes instrumentos, isso foi se desenvolvendo ao longo desses quase 200 anos do sistema Braille, e, felizmente, na área, nas diversas áreas do Braille, existem simbologia para a química, para a matemática, para a fonética, e essas simbologias, elas estão adaptadas para diferentes grupos linguísticos, então, o grupo de línguas latinas tem a sua simbologia, dos países de línguas saxônicas também tem, de línguas germânicas, cada um tem o seu, mas a musicografia, a simbologia Braille para a musicografia, ela é padronizada internacionalmente, desde 1929, então, existe a possibilidade de transcrição de partituras musicais para o Braille, a pessoa vai fazendo a leitura, ela vai lendo a partitura e depois tocando, não é simultânea como é para a tinta, que a pessoa olha e já vai executando, no Braille, ela vai lendo, mas isso é totalmente possível, e existem grandes músicos formados usando toda essa simbologia e métodos para os diferentes instrumentos, piano, flauta, violino, então, tudo isso é possível, e a Fundação Dorina em São Paulo faz transcrição de métodos e de partituras musicais. Muito obrigada, então, agradeço demais todos vocês e obrigado pela oportunidade. Em nome da Positivo e da FIEP, eu gostaria de agradecer a todos que vieram aqui partilhar suas experiências, acho que foi muito enriquecedor para todos nós, muito obrigada a todos os componentes aqui da nossa discussão. e aí O que é isso?